O esporte e o futebol, em particular, são grandes instrumentos de cooperação e de política externa. Em 2008, conscientes desse soft power brasileiro, que é o poder do futebol e do esporte, o Itamaraty criou a Coordenação Geral de Intercâmbio e Cooperação Esportiva. De lá para cá, nós já capacitamos, treinamos e oferecemos programas de cooperação na área esportiva para mais de 150 países. O nosso tipo de cooperação não demanda nenhum tipo de contrapartida política. Ele trabalha mais com o conceito de reciprocidade difusa, de modo a tornar o Brasil uma referência internacional na cooperação esportiva, no esporte e no futebol.